Duvido que ele seja criticado por isso no vestiário, dele. Essa não é a expulsão do treinador reclame. Vamos pro início então da disputa de pênaltis. No gol à esquerda aí. Pra você que tá nos acompanhando. Começa defendendo o Oblak. E o Carvajal vai bater o primeiro pênalti aí pra equipe do Real Madrid. 0 a 0 nos 90 minutos, 0 a 0 na prorrogação. E pela primeira vez na história, a Supercopa da Espanha vai ser decidida nos pênaltis. Carvajal contra Oblak. É o primeiro pênalti em Jeddah. Partiu Carvajal, pé direito, gol! Gol do Real Madrid! Carvajal. Fazendo 1 para o Real. 0 para o Atlético. Vamos pra primeira cobrança do Atlético de Madrid. Chegando lá o Saúl. Curto Wild Black, dois ótimos goleiros. Tiveram seus momentos também ao longo dos 120 minutos. Cada um teve uma grande jogada, um grande lance, uma grande defesa, uma grande sequência na prorrogação. Diego Costa hoje é só espectador, é só torcedor. Saúl pra cobrança. Pelo Atlético de Madrid, pé esquerdo nela, na trave! Saúl acerta a trave! E o Real Madrid larga na frente depois da primeira rodada. Deslocou o Curto A certinho, mas bola na trave, não altera o placar, já diria o Skank, Paulo Calçad. Aquela que o goleiro cai pro outro lado e torce, né? E deu tudo certo. Rodrigo vem aí pra segunda cobrança. 1 a 0 pro Real Madrid depois da primeira rodada. Respira fundo o brasileiro Rodrigo. Parte pra bola, pé direito, gol! Assumindo um risco gigantesco, hein? Por pouco ele não mandou a bola lá em Riad. Sensacional, né? No ângulo daí, olha, ninguém vai catar um desse aí. Ninguém pega esse aí. Só se vai encostadinho na trave esperando. Bateu forte, bateu no alto. Muito bem batido. Agora o Thomas Partey. Cobrança agora do Thomas Partey. O Saúl acertou a trave. Depois de duas cobranças, o Real Madrid acertou as duas. Essa é a segunda do Atlético de Madrid. Thomas Partey! Defendem o Courtois! Explosão do torcedor Meringue em Jeddah. Dois pênaltis pro Real. Dois gols. Dois pênaltis pro Atlético de Madrid. Dois desperdícios. Uma bola na trave. Uma defesa do Courtois. Calçade! Baita defesa. Foi pro canto certo. A leitura correta da batida, né? Porque isso os goleiros têm que fazer antes. Tem que sair antes. Tem que perceber pelo movimento do batedor pra que lado vai. Isso é possível hoje. Os goleiros sabem disso. O Tren não conseguiu fazer o Courtois. Defendeu muito bem. Agora o Modric. Modric pro terceiro pênalti do Real. Gol! Do Real Madrid! Nunca o Modric. 3 a 0 pro Real Madrid. E agora a situação é desesperadora pro Atlético, né? O Atlético no máximo pode empatar. Tem que fazer as suas três próximas cobranças. E o Real Madrid tem que desperdiçar as duas que lhe restam. Então um acerto do Real Madrid ou um erro do Atlético define o título da Supercopa a favor dos merengues. Responsabilidade para Trippier. Se essa bola não entrar, o Real Madrid é campeão da Supercopa da Espanha. Courtois já pegou um pênalti. O Atlético já acertou a trave com o Saúl. Lá vai Trippier. Pé direito. Gol do Atlético. Primeiro gol do Atlético de Madrid. Trippier. E sinta o clima do estádio, ó. 3 a 1 pro Real Madrid depois de três cobranças pra cada lado. E lá vem ele. Justo ele. O carrasco do Atlético de Madrid. Três gols em finais contra o Atlético. Tem a chance de fazer o pênalti definitivo. Se Sérgio Ramos acertar, termina. Pé direito nela. Gol! Vai Real Madrid! O Real Madrid é campeão da Supercopa da Espanha em Jeddah, na Arábia Saudita. O Real Madrid é campeão da Íôbia Saudita.